Se você tá à procura por jogos com bastante liberdade e um mundo enorme pra explorar, você tá no lugar certo. Pois nesse vídeo eu vou te apresentar mais uma lista com os 10 melhores jogos de mundo aberto disponíveis no Android e iOS. E pra quem tá ligado aqui quem fala é o Eric com mais um vídeo aqui do canal Black2K. Já estrala o dedo no like e se inscreve no canal, pois é de graça e vai te deixar por dentro das novidades jogos mobile. E também assiste esse vídeo até o final, pois tem jogos bônus pra vocês, beleza? Feito isso, bora lá conferir, pois esse vídeo aqui só começou. E pra começar no décimo lugar temos o jogo Slash of Surge 2. Ele é um RPG onde você vai controlar um personagem que foi acusado de um crime que não cometeu. Então seu objetivo é tentar sobreviver, explorar vários lugares e interagindo com os personagens do jogo pra descobrir quem te criminou e provar sua inocência. Pra isso você vai ter que lutar com vários bandidos, então vai ter que se equipar com várias armas, como espadas, escudos e também armaduras. O jogo tem ótimos gráficos e um enorme número de personagens com os quais você pode conversar ou lutar deixando o jogo assim bem mais divertido. E no nono lugar temos o jogo The Last Adventure. Jogado em primeira pessoa ele é um jogo de sobrevivência e um mundo pós-apocalíptico. A história do jogo começa em uma cidade que se parece muito com a do jogo The Last of Us. E conforme você anda pela cidade e explora todos os lugares, o seu personagem vai começar a falar e fazer diferentes perguntas te transmitindo um sentimento de solidão. Enquanto isso você vai ter que lutar contra vários zumbis que vão aparecer. Pra isso você vai poder usar diferentes tipos de armas e o jogo tem uma trilha sonora maravilhosa, gráficos lindos e até que uma boa jogabilidade. E no oitavo lugar temos o jogo Totally Reliable. Ele é um jogo de simulação de entregas, onde seu objetivo é tentar fazer o máximo de entregas possíveis. Nele você pode jogar sozinho ou com três outros jogadores no modo online. Você vai precisar entregar pacotes usando diferentes tipos de veículos, como por exemplo uma empilhadeira, um carro, um helicóptero, um caminhão, um barco e muitos, muitos outros mesmo. O jogo é bem desafiador, pois você vai ter que controlar os braços e mãos do seu personagem pra estar pegando e interagindo com as coisas do jogo. O jogo tem um mundo aberto pra você estar explorando e é bem divertido ainda mais jogando com seus amigos. No sétimo lugar temos o jogo Neo 2045. Ele é um MMO de aventura onde você pode explorar ou participar de vários minijogos em um mundo futurista. Você pode criar seu personagem, fazer várias missões e participar de vários modos de jogo com até 40 outros jogadores online. Você pode, por exemplo, participar de corridas, futebol, enfrentar criaturas ou outros jogadores em arenas, jogar fliperamas e muito, muito mais. O jogo te permite criar seus próprios jogos pra desafiar os outros jogadores. Você pode também estar criando sua casa, criar veículos ou até treinar pets como ajudantes. O jogo tem um mundo gigante onde você vai encontrar várias coisas que podem interagir. Ele é um jogo super divertido com infinitas possibilidades. E no sexto lugar temos o jogo Cyberica. Ele é um RPG que se passa no mundo cyberpunk futurista. Seu objetivo no jogo à primeira vista é apenas sobreviver. Mas ao decorrer que você continua progredindo, você pode até mesmo se tornar o rei da cidade. Ele é um jogo totalmente online onde você vai encontrar vários jogadores enquanto joga. E nele você pode completar várias missões diferentes. Você tem uma casa onde você vai encontrar uma mesa, um computador, uma cozinha e muitos outros. Mas pra poder usar você vai precisar reparar eles. Tendo que coletar várias coisas, como parafusos, chapas, cabos e vários outros materiais. O mundo do jogo é enorme e você pode explorar muitos lugares. E usar um carro pra ir a outros bairros da cidade. O jogo tem várias missões com uma história bem cativante e tem muitas coisas pra fazer e se divertir. E no quinto lugar temos o jogo New Gangster Crime. Ele é um jogo estilo GTA onde você pode explorar o mundo aberto. E tá encontrando vários NPCs que reagem de diferentes formas quando você fala com eles. Você pode estar pegando várias missões com eles pra tá ganhando respeito e recompensas. No jogo você vai encontrar também vários itens escondidos, chefões, vários tipos de armas diferentes pra usar. Veículos pra dirigir como carros, motos, helicópteros, mochila jato, tanques e muito mais. Você pode estar personalizando seu personagem com várias roupas e acessórios. Você pode também lutar por territórios contra outros gangsters e até fugir das polícias. Além disso o jogo tem ótimos gráficos. E se você gosta de jogos estilo GTA vai se divertir bastante nele. E no quarto lugar temos o jogo The First Tree. Ele é um jogo de exploração que gira em torno de duas histórias. Uma raposa que tenta encontrar sua família e um filho que se afastou do seu pai e busca se reconectar com ele. Então no jogo você vai controlar uma raposa em um mundo aberto. E você pode explorar livremente vários lugares. E pode também tá pegando algumas estrelas que vão ativando mais partes dessa história. Além disso conforme você vai explorando você pode pegar vários itens também. E alguns deles vão te fazer querer explorar ainda mais. Pois vão servir pra ativar a história do pai e do filho. Não existe muito mistério sobre as histórias. E no final você vai meio que perceber que o jogo te convida mesmo pra uma reflexão sobre a vida e a morte. O jogo tem gráficos lindos e uma trilha sonora maravilhosa. No terceiro lugar temos o jogo The First Final Hour. Ele é um jogo de sobrevivência onde seu objetivo nas partidas é pegar alguns cristais, chamar um resgate e defender seu transmissor até que chegue um helicóptero pra te salvar. Mas não vai ser fácil não. Você vai encontrar vários zumbis e outros jogadores enquanto explora pra encontrar os cristais. Então também você vai ter que encontrar vários equipamentos pra tentar sobreviver. E caso os jogadores morram nas partidas, eles podem também se transformar em zumbis com vários poderes deixando essa missão ainda mais difícil. Você pode também formar time nas partidas com os outros jogadores e ele tem gráficos incríveis. E no segundo lugar temos o jogo The Pathless. Ele é um jogo de aventura onde você controla uma caçadora que usa um arco e flecha e tem uma águia como companheiro. O seu objetivo é tentar quebrar uma maldição que domina o mundo. Mas pra isso você vai precisar explorar esse mundo aberto e passar por várias áreas diferentes. Você vai ter que caçar vários espíritos corrompidos e passar por vários quebra-cabeças. Você pode também correr enquanto o Miri atira com seu arco e flecha, pode planar se agarrando a sua águia e participar de várias batalhas contra várias outras criaturas. O jogo tem um gráfico muito bonito e um mundo bem grande pra explorar. No primeiro lugar temos o jogo Grand Criminal Online. Ele é um jogo estilo GTA onde você pode jogar sozinho ou com seus amigos e outros jogadores no modo online. E nele você pode fazer várias coisas, como roubar carros, atropelar ou roubar os pedestres, fugir das polícias e também completar vários tipos de missões pra conseguir dinheiro, pra comprar várias roupas pra personalizar o seu personagem, armas pra matar quem você quiser e vários carros diferentes. O jogo te permite criar sua própria história. Você pode, por exemplo, ser um cidadão normal ou um gangster do mal. Além disso, o jogo tem uma ótima jogabilidade e um chat de voz pra você falar com os outros jogadores. E essa foi a lista, mas assiste esse vídeo até o final, pois como prometido, agora eu vou deixar alguns jogos bônus pra vocês. Se você gostou do vídeo, não dá mole não, meu parceiro. Já deixa o seu like e se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como este aqui no canal. E não se esqueça de comentar aí embaixo qual jogo da lista você mais gostou. E eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 E aí